Galerinha do Youtube, hoje a pesca aqui Vamos mostrar mais uma pesca pra vocês Aqui no rio, rio Tinga Mostrando aí, hoje tá aí Maciel aí, Maciel da Cocada E aí Maciel Dá um joinha aí Aí Luzia Mandar esse vídeo aí pra você Luzia Lá em São Paulo Uma pesca aqui pra você levar Os velhos tempos Luzia Você quer pichote pra pescar Tá aí ó, um rio Uma pescada boa Tá aí galerinha, esse rio aí É conhecido como rio Rio Tinga Rio Tinga pra vocês Vamos mostrar essa pesca pra vocês aí Pra ver se vai ser boa hoje Vamos descer ali embaixo Chega lá embaixo e eu mostro mais um pouquinho pra vocês Esse é o rio Tinga Eu quero oferecer essa pesca aí Esse vídeo A um tio da gente, Maciel Misael Conhecido como tio Donde Lá em Barreiras Barreiras Bahia Mandar também aí pra um amigo aí Lá de Barreiras também Chamado Dalto Dalto Oliveira Lá de Barreiras E oferecer aí Esse vídeo aí também Para meu tio Tio Isael Tio Donde Tá aí as aventuras aí Mandar esse vídeo Essa pesca aí Pra um tio Tio Donde Tio Isael Lá em Barreiras Na Bahia Mandar também esse vídeo Eu quero mandar também pra Verônica A filha de tio Edinho Verônica Tio Edinho Também Mandar pra tio Edinho Pra Verônica Sua filha Ó o rio Tinga Um rio bacana Um rio legal Vamos mostrar aí essa pesca pra vocês Logo logo a gente mostra mais Mais um pouquinho aí Vamos Vamos que vamos Uma piaba A pesca hoje A pesca hoje aqui é de É de Labaré Tá aí ó Tá pra vocês aí Labaré Viu Piaba Conhecida como piaba Olha Piaba Tá aí galerinha Ó É ouro Pesca de piaba Quero mandar esse vídeo aí também Pra Pra tio Raimundo Raimundo Bel Lá em São Paulo Na ABC Paulista E aí meu tio Deve tá curtindo Um friozinho aí Como é que tá o frio aí Em São Paulo Na ABC Paulista Na ABC Paulista Manda aí pra Esse vídeo também Pra meu tio Raimundo Bel Lá em São Paulo Na ABC Paulista Olha só galerinha Olha que pescada boa Pescada de piaba Pescando piaba Manda esse vídeo aí Pra tio Raimundo Bel Lá em São Paulo Lula ABC Paulista Tá curtindo aquele frio Lá de São Paulo Aí meu tio Um abraço aí pra Vocês Suas filhas aí Tá aí Uma pescada aqui De Labaré Muito boa Viu Vamos ver se pega Mais alguma Olha Pensa que tá boa Viu Tá puleu Olha lá o garotinho Olha lá Só arrastando ali Marciel Meu irmão Marciel da cocada Pegou Marciel Pegou Pule e Grite Marcel tá ali Só arrastando É Tô deixando Embora Perdi 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 É uma piadinha. Passar no gogó. Pegou, Marcel? Melhorou aí? Está bom agora. Está aí o Marcel. Esse é o rei da fiaba aqui no Tinga, viu? Quem quiser desafiar aí, só falar. Vamos ver aí se o homem pega ou não pega. Pega pra pé. Eu vou. E aí? O cara é fera ou não é? É, Marcel? Aceite um desafio? Aceite, com certeza, qualquer um. É, aí, ó. Querido desafio, é só falar. Rastou outra. Com certeza. E aí, a pescada hoje está boa? Está, está ficando boa. Começou agora, começou a ficar boa. Está aí, ó. Esse vídeo aí vai pra Tio Donde, lá em Barreiras. Vai pra Verônica, no Rio de Janeiro. Tio Edinho. Vai pra Tio Raimundo, lá em São Paulo. Curtindo o frio, em São Paulo. Quero mandar também aí pra Ricássio, em São Paulo. Estou devendo um vídeo pra vocês, Ricássio. Mas vou fazer logo, logo. Lá na Ponta Água. Ricássio, lá em São Paulo, curtindo o frio também. Ricardo Itaís, sua esposa. Perdeu, dessa vez perdeu. Olha aí, ó. Uma pescada hoje aqui, nesse rio. Rio Tinga. Eu quero falar com vocês aí, que eu estou devendo algum vídeo aí. Com a galerinha. Mas não se preocupa não, viu. Eu vou fazer esses vídeos aí, que vocês... Pra vocês. E logo, logo, está no canal aí, viu. Eu estou devendo esse vídeo a vocês aí. E logo, logo, eu posto os vídeos aí pra vocês. Ricássio, aí em São Paulo. Tem Helmi Barbosa. Tem uma galerinha aí. Não vou citar o nome aqui, que é muita gente que tem vídeo pra mim fazer. Então. Vou esquecer o nome de alguém. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha aí, galerinha. Pra vocês curtir aí um pouquinho. Aqui do Rio Tinga. Olha. Que beleza. Olha ele. Olha que beleza ele. Olha. Olha. Olha que beleza ele. Olha. Olha que beleza ele. Olha que beleza ele. Esse é o Rio Tinga pra vocês, galerinha. Aí, ó. Curtir um pouquinho desse Rio Tinga. Olha só que legal. As aventuras aqui. O bom da pesca é as aventuras, viu? É bom demais. O melhor de tudo é... Olha aí, ó. O melhor de tudo é a aventura. Vamos lá nessa aventura. Vamos acompanhar a Marciel. Vamos lá. Nessa pesca. Olha. 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 Aqui é um motor. Um motor elétrico. Motor elétrico que puxa a água do rio pra molhar as plantações aqui na beira do rio Tinga aqui. Na chapada diamantina. Aí, galera. Olha. 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 O pescador aí, ó. Artista. Arteiro. Pescador, arteiro. Onde quer pescar. Rapaz, que lugar bonito, viu? Arteiro. Que arteiro, velho. Arteiro é que inventa arte. Que tu tá vendo aí o chão. O peço de cima da árvore pra poder pescar. Isso é arteiro. Pescador arteiro. Pescador, arteiro. Pescador, velho. Pescador, velho. Pescador, velho. Vamos lá jogar senhora dentro do rio, não, velho. Esse é o rio Tinga. Vai curta aí, ó. Galerinha, gostar do vídeo aí. Se inscreva no canal. Deixa aquele likezinho. Aperta onde tem o joinha. Que gostou do vídeo. E se inscreva no canal. Compartilha entre os amigos aí. Pra ajudar aí o canal a crescer. O canal Boyele. A gente agradece aí seu apoio, sua ajuda. A todo mundo que assiste o vídeo. A gente agradece. Vamos ver se o Marcelo pega uma fiaba aí. Uma pesca de labaré. Ó, o homem é fera mesmo. Pegou logo, foi duas. Caiu uma. Pescador, perdeu as duas. Ó, a outra caiu lá atrás. Trás do balde. Pescador, parrudo, pegou duas, mas perdeu uma. A maior foi embora. Aqui só pega assim, viu? Só de duas. Pescada boa. Pescada animada, pescada boa aí, viu? Marcelo, eu quero desafiar hoje. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou pegar mais fiaba que ele, viu? Depois no final eu vou mostrar aí pra vocês o tanto que eu peguei e o tanto que ele pegou. Vamos pro desafio. Aí, no final ele vai entender, não. Eu tô começando agora. Ó, o pescador, o Marcelo. Vou desafiar ele no final da pesca aí. Ver quem pegou mais peixe, viu? Bora ver, ó. O cara só tá aqui rasta, viu? Mas não tem medo, não. No final da pesca eu vou mostrar pra vocês aí o quanto que eu peguei e o tanto que ele pegou. Vamos lá pra disputa. Ele chega a rir. Ele sabe que vai perder. Ele chega a rir. Tu vai ver se tu não perde. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Ainda vou dar chance ele aqui ainda, ó. Já vou dar chance aí. Ah, é pichote. É pichote pra mim. Vou iniciar a minha pescada. Desafio. Eu desafiei, mas ele... Bora ver se ele... Se ele pega. Olha, pegou. Mostra aí, Marcelo. Olha aí, ó. Vamos mostrar. Vamos ver se eu pego um aqui também, viu? Mostrar pra vocês. Hora de mostrar o desafio, galerinha. Acabou a pesca. Vamos ficar por aqui. E vou mostrar aqui quem pegou mais. Se foi eu, se foi Marcelo. Marcelo da Cocada. Vamos ver. Olha. Mostrar pra vocês aí. Quem pegou mais. Ganhei aqui a disputa, ó. Essa foi a minha sacola preta. Essa foi a deles. Sai ganhando aí, viu? Pra vocês aí. Mostrei aí. Olha só vocês verem com os olhos. Se eu não peguei mais que ele, ó. Ele pegou menos que eu. Ganhei aqui a disputa. Outro dia eu mostro de novo a pesca aí. A disputa pra vocês. Quem pegou mais, Marcelo? É, você deve... Ele tá falando que não. Mas daí, ó. Viu, Marge, ó. Eu peguei mais que ele. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço.